Não, ainda não, só meia-noite. O que é isso? Tá maluca? A gente já está devolvendo. Não, não, não. Meia-noite? O que é isso? Bom, vocês fiquem atentos, a meia-noite chega no entorno da meia-noite, não exatamente a zero, zero hora, porque nós estamos aqui desde 1993 e cada vez tem ficado mais difícil acender estrelinha, fogos, tocar cavaco, tocar pandeiro, falar, cantar e desejar que eles andam no outro, tudo ao mesmo tempo. Então é no entorno da zero hora e assim que é possível teremos então a comemoração dos estragos da morte. Não briga todo mundo a uma confusão, um pacete, então, atenção, é no entorno da zero hora, mas não é exatamente a zero hora. Exatamente, inclusive, como estamos hoje no dia 61 de dezembro, queremos agradecer a toda a cabrocha, a toda a rapaziada que se manteve em 2014 até o bebeiro dos estragos da malar.